Antigo Mercado Público de Kó Um dos monumentos históricos de Kó, que de há muito tempo não vem recebendo o tratamento que lhe é devido, é o velho mercado público, que ao longo do tempo vem ocultando-se por trás de rústicas construções autorizadas por prefeitos desprovidos de conhecimentos da ciência que trata do belo, tanto na natureza, como na arte. A parte interna do mesmo, especialmente hoje, nada tem de atraente, pelo contrário, é uma verdadeira bagunça provocada por aqueles que mercadejam lá dentro. Mas era ali onde realizavam-se as grandes feiras, que tiveram início no dia 27 de fevereiro de 1819, data da inauguração daquele mercado, e também, da primeira feira pública desta cidade. Até o final do século passado, naquele mercado, tudo era comercializado, desde os gêneros alimentícios, aos artefatos de couro, como celas, e a rios para vaqueiros, fabricados na Paraíba, ou em outros estados, e ali vendidos para todo o sertão, afluindo para a mesma, grande número de comboeiros, conduzindo rapadura do cariri, farinha do brejo seco, assim como a cachaça do aracati, e o café do baturité. No ato da venda, eram exigidos esses produtos daquelas localidades, porque os mesmos não tinham similares, eram reconhecidamente os melhores em toda a região. A fachada do antigo mercado é muito bonita, dada a extensão do mesmo, que forma um quadrado de um quarteirão inteiro, mas atualmente, pouco é visto da mesma, especialmente na parte da avenida Carlota Távora, onde foi construída uma rua de barracas, que roubam a visão do prédio. Casebres aqueles hoje quase todos ociosos, devido ao desconforto que oferecem os mesmos, não se prestando para nenhum tipo de comércio, dado a sua exigidade. Enquanto isso, o mercado oculta-se, quase nada apresentando de sua bela fachada. Tudo isso pela falta de visão de prefeitos que deveriam trocar o paletó, pela cangalha, pois com ela, temos certeza que se adaptaria muito mais. Apoio cultural TIGOLINE TIGOLINE Bolsas e Mochilas Facebook TIGOLINE.Bolsas e Mochilas Site TIGOLINE.COM.BR TIGOLINE 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 TIGOLINE